A vez do amor chegou em... Então, bora começar? A especialista em processos seletivos e recrutamento de talentos para pequenas, médias e grandes empresas, Aline Lagoa, apresenta uma oficina para quem está em busca de um emprego. Oferecida pela UiSoluções, a atividade que é te ajudar a turbinar seu currículo e arrasar de verdade naquela entrevista de emprego dos seus sonhos. Então, bora arrumar um trampo, gente? Está todo mundo precisando. Com vocês, Aline Lagoa. Meu nome é Aline Lagoa, eu tenho 33 anos e eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre carreira. Hoje eu trabalho na UiSoluções, eu sou business partner de um time comercial, eu trabalho como RH junto a um time comercial e também atuo como master coach de carreira. Então, eu faço consultoria ajudando as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. Eu moro em Brasília, mas eu sou de uma região de São Paulo chamado Capão Redondo. Não sei se alguém conhece. Morei no Capão até os meus 22 anos e depois eu me mudei para Brasília. E eu vim trazer uma pauta aqui para vocês falando um pouquinho sobre os desafios de se ingressar no mercado de trabalho, quais são aí as técnicas que a gente pode adotar para nos ajudar. Porque é o que eu sempre falo, conseguir um emprego não é mágica. Conseguir um emprego é luta, é dedicação, precisa ser criativo e principalmente precisa ser persistente. A gente não pode desistir no primeiro não que a gente recebe, porque realmente é muita gente concorrendo para a mesma vaga. Então, a gente precisa cada vez mais aprimorar as nossas técnicas, aprimorar a forma como a gente se porta em uma entrevista, melhorar o nosso currículo e continuar tentando. Então, eu vim aqui tentar ajudar um pouquinho, mostrar as formas como eu acho que pode ajudar e potencializar essas buscas. E eu espero que vocês gostem desse conteúdo e que seja útil para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, o nome dessa palestra é Vem em Me Emprego. E aí, como eu disse, nunca foi mágica, sempre foi estratégia. É sempre a gente calcular onde a gente quer chegar e como a gente vai agir para conseguir realmente o emprego que a gente busca. Então, gente, começando aqui, eu sempre falo que quando a gente vai buscar um emprego, a gente tem alguns passos que vai nos ajudar para conquistar o mercado de trabalho. O primeiro deles é ter realmente um bom currículo, um currículo que o recrutador olhe e se interesse, um currículo que chame atenção, um currículo que não seja muito grande, tenha informação demais, mas que traga tudo que ele precisa trazer, que faça com que o recrutador olhe para você e ache que você pode sim ser a pessoa que ele está buscando. A gente precisa ter um foco, principalmente porque quando a gente está buscando emprego, quando a gente está desempregado, é muito comum a gente buscar emprego em mais de uma área diferente. Por quê? Porque a gente quer trabalhar, a gente precisa do dinheiro, então a gente não escolhe demais. Só que quando a gente vai fazer um currículo, é importante que a gente tenha um currículo direcionado. Então, se for o seu caso, e você tem uma experiência muito forte na área administrativa, mas também tem uma experiência muito forte em uma outra área, de preferência, tente fazer currículos diferentes. Para quê? Para que você envie o currículo certo para uma vaga e o currículo certo para outra vaga. Então, não tem problema você ter mais de um foco, mas que você faça isso de forma direcionada quando você vai buscar a sua vaga. Entrevista de emprego, super importante, porque normalmente é aqui que as pessoas barram. Eu já atendi muita gente na faixa de 18, 20, 22 anos, e é a principal dificuldade que esse público me relata, de me falar, Aline, eu não sei o que falar, me perguntaram isso, eu não sabia responder, eu fiquei nervoso, aí eu me enrolei. Então, assim, super comum isso acontecer. E eu vou trazer para vocês algumas dicas também, para que vocês consigam se sair melhor nesse processo seletivo, que não tem segredo também, é se preparar, é basicamente se preparar, e treinar. Então, é o tempo todo você está aprimorando, você está treinando, você passou por todo esse processo, não foi aprovado, volta para o começo, olha o teu currículo de novo, vê se tem alguma coisa para melhorar, determina o seu foco, vai para uma outra entrevista, dê respostas diferentes, e assim vai, até você conseguir emplacar o emprego que você está buscando. Aí, como eu disse, ingressar no mercado de trabalho não é uma mágica, exige muita força de vontade, muita determinação, e muita persistência. Galera, não dá para desistir no primeiro não, que a gente recebe, porque a gente vai receber muitos não. Estou aqui para ser honesta com vocês, trago verdades. A gente recebe um não, a gente não entende porquê, aí a gente fica chateado, frustrado, desiste. Não pode desistir. Então, receber um não, vamos buscar entender o que a gente fez que pode ter contribuído para não conseguir aquela vaga, para ter sido reprovado, e tentar fazer diferente numa próxima entrevista, numa próxima oportunidade. Então, vamos primeiro aqui falar do currículo. Super importante elaborar um currículo que seja muito convidativo para o recrutador. Para quê? Para que ele te chame para a entrevista. Não é isso que a gente quer, a gente quer ser convidado para a entrevista. Então, o que é importante a gente colocar no nosso currículo? Primeiro, fazer uma apresentação. Nessa apresentação, que é basicamente o título, que é o seu nome, o seu telefone e o seu e-mail, eu sempre falo, não precisa de mais do que isso. Nome, telefone e e-mail. O telefone, obviamente, precisa ser conferido mil vezes porque precisa estar certo. O e-mail também, embora hoje em dia as pessoas não contatam mais tanto por e-mail, mas confere se o e-mail está certinho. E não precisa de mais do que isso. Não precisa colocar endereço no seu currículo, que é muito comum vir, eu acho até perigoso as pessoas que colocam o número da casa, o nome da rua. Não precisa, porque não vai agregar, não precisa colocar número de CPF, número de documento nenhum, não precisa colocar se é casado, se tem filho, nada disso é relevante. Então, nome, telefone e e-mail é o suficiente para o recrutador saber quem é você e como ele vai te contatar. Depois, um outro passo que é super, super importante e é o lugar que você precisa caprichar mais, é o seu resumo. Então, o que a gente vai colocar nesse resumo? Como o nome já diz, um resumo de quem é você, o que você já fez, onde você já trabalhou, tudo de forma realmente resumida. Por quê? Porque o recrutador, ele vai ler aquilo e ali ele já vai saber se ele tem interesse em você, ou seja, se você tem o que ele precisa para preencher a vaga dele, ou não. Por isso que aqui é o lugar da gente se vender super bem, porque se ele gostar dessa parte, ele vai continuar lendo o seu currículo. Depois a gente coloca a escolaridade, onde estudou, qual curso fez, para aqueles que já estão em nível de graduação. A experiência, os lugares que vocês já trabalharam, os cursos extracurriculares que foram feitos, se houver, e algumas opções, ah, e eu trago aqui para vocês algumas opções de cursos gratuitos, tá? Então, vamos passar um pouquinho por cada um desses pontos. Então, na apresentação, não importa se a sua experiência é muito rica, se é uma experiência de empresas grandes, que você fez muitas coisas, ou se é uma experiência mais simples, se você trabalhou por pouco tempo em alguma empresa, não importa, não importa qual é a sua bagagem, traga aqui o que você fez, e sempre trazendo valor para o que você fez. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, de uma pessoa com quem eu trabalhei, que ela era assistente administrativa, e ela fazia a ponte entre os nossos vendedores e nós do RH. Essa era a função dela. E quando eu perguntei para ela o que ela fazia, ela teve dificuldade de me explicar. E aí, a gente foi conversando, elaborando, e a gente chegou nesse resumo que ficou super rico. Então, olha, ela tinha 13 anos de experiência no ramo administrativo e financeiro, ela atuou a maior parte da carreira dela no segmento comercial, experiência de 8 anos, empresa de grande porte, que é a empresa que ela trabalhou comigo. Ela apoiava um time de 9 gestores e ela prestava suporte para 115 vendedores. Então, olha o quanto que isso é rico. Ela não conseguia enxergar naquele momento o valor que isso tem, mas é muito rico, porque demonstra que você tem capacidade de trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo, que você é uma pessoa dinâmica, que é uma pessoa que tem uma bagagem grande nessa área. Aí, eu trouxe aqui que ela era a ponte entre o RH e a matriz da empresa e o time comercial, que ela apoiava nos processos administrativos e de pessoas, garantindo a execução correta desses processos, porque ela ficava acompanhando essas pessoas, por exemplo, pedido de férias. As pessoas pediam férias e ela conferia se o pedido chegou direitinho, se estava tudo certinho. É super importante o que ela fazia, porque se o colaborador pede férias e pede errado e ninguém acompanha, ele não sai de férias ou ele pode sair no papel e não ser pago. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Toda e qualquer função é importante e tem o seu valor, porque se não fosse importante e não tivesse o seu valor, a empresa não precisava contratar. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Comecem a entender qual é o valor da atividade que você faz, por que isso é importante e como isso pode comprometer caso você não faça a sua parte. E é isso que vocês precisam trazer para esse resumo. Aqui também pode ser legal vocês colocarem se já estiver fazendo faculdade ou se estiver no ensino médio, se tem alguma habilidade diferenciada, se tiver algum idioma, qualquer coisa diferente que você tenha, um curso diferente que você fez, pode colocar aqui também que é legal. Então, aqui é o resumo que é realmente a parte onde a gente vai se vender e mostrar o quanto a gente é bom naquilo que a gente faz. Aí vem a escolaridade, se você já está em nível de graduação, se você faz graduação, você pode colocar só a graduação, então o curso que você faz, onde você estuda, se está em andamento ou qual a previsão de conclusão, se você está, e aí não precisa colocar ensino médio, e se você estuda ensino médio, aí coloca só o ensino médio. Se tiver algum curso técnico ou profissionalizante, pode colocar aqui também. Na sequência, vem a parte da experiência. A parte da experiência, esse modelo que eu trouxe aqui para vocês, é dessa mesma pessoa que era assistente administrativa. Como eu gosto de trabalhar, que eu acho que fica super claro e muito bom para o recrutador que está lendo, trazer em tópicos, as atividades que eram feitas. Qual que é a minha dica aqui? Começa a escrever num papel mesmo, quais são as atividades que você faz no dia a dia. e não no caso dessa pessoa, por exemplo, o que faz e por quê? Ela apoia nos processos seletivos, agendando as entrevistas, conferindo o documento, fazendo aí a intermediação dos processos junto com a área de departamento pessoal. Ela apoia os processos de desligamento, atuando desde o recebimento dos documentos, que é quando o colaborador envia a documentação para ela, até o final da homologação, apoiando sempre o ex-colaborador e garantindo que o processo todo foi executado. Então, que tudo que tinha que ser feito foi feito. Organiza eventos da regional, enviando os convites para o público, ajudando na preparação do material, organizando o espaço, apoiando na realização do dia, enfim, buscando cafezinho, perguntando se alguém está precisando de alguma coisa, apoia na organização das viagens, de todo o time de vendas, desde o pedido da passagem até o pedido do reembolso. Então, aqui, quando a gente começa a detalhar um pouquinho mais aquilo que a gente faz, a gente começa a trazer mais valor também, porque esse recrutador vê que você realmente sabe do que você está falando, que você realmente fazia isso. É diferente eu dizer que eu apoio na organização de um evento, criando convite, ajudando na preparação, organizando o espaço, do que eu dizer eventos, organização de eventos. Organização de eventos pode ser tantas coisas, então vamos destrinchar um pouquinho mais. O que exatamente eu fazia na organização de eventos? Ah, não, eu buscava o lugar, eu fazia a cotação, eu pedia o lanche, eu mandava os convites, eu recebia os convidados, eu organizava a mesa para todo mundo sentar. Então, a gente vai colocando ali um pouquinho mais detalhado para mostrar que a gente realmente passava por algumas etapas. Então, aqui nas experiências é sempre importante colocar um pouquinho mais detalhado, você coloca da sua experiência mais recente para a sua experiência menos recente, né, então se você tiver empregado, é a que você já está trabalhando no momento, sempre coloca o nome da empresa, o cargo, aqui eu gosto de fazer um resuminho, mas não é necessário, isso aqui é só capricho mesmo, então coloca o nome da empresa, o cargo que você tem, mês e ano que você começou, mês e ano que você terminou, ou então atual e coloca ali um pouquinho das atividades que você fazia, tá, importante, se você tiver tido alguma promoção nessa empresa, coloca também, aí coloca os dois cargos, então, por exemplo, primeiro você vai colocar que você é assistente administrativo, o mais recente, coloca o que você fazia, e aí embaixo o assistente operacional, por exemplo, e coloca as atividades que você fazia, por quê? para mostrar que você teve o encarreiramento nessa empresa, que você teve uma promoção, isso traz muito valor para o seu currículo também. Depois a gente vem para os cursos, então todo e qualquer curso extracurricular que você tiver feito, pode colocar aqui, que ajuda para caramba, por quê? Porque a partir daqui o recrutador, ele vai entender quais são os seus interesses, quais são os assuntos que você busca, os assuntos que você já conhece, para que caminho você quer ir, ajuda o recrutador para te conhecer um pouquinho mais. E às vezes, você está concorrendo a uma vaga que o seu perfil nem é tão compatível assim, mas ele tem uma outra vaga de algum curso que você já fez. Aí o recrutador olha e fala, ah, quem sabe, às vezes não dá para essa aqui, mas dá para aquela outra. Eu já fiz isso várias vezes. Então coloca aqui os cursos que vocês já fizeram. E aí aqui eu trago algumas dicas de alguns cursos gratuitos que tem na internet, que são cursos muito bons. Então o Sebrae Online é um lugar que tem muitos cursos de vários temas diferentes, são cursos de super qualidade. Fundação Bradesco, já fiz vários cursos na Fundação Bradesco. Eles têm cursos de Office, então, Word, Excel, PowerPoint, em nível básico, intermediário e avançado. Tem muitos cursos na área de contábil e tem muitos cursos na área de TI, na área de linguagem de programação, uns nomes aí que eu nem sei dizer, gente, porque não é minha área, mas tem muitos cursos de TI e cursos de super qualidade e oferece certificado. Então super recomendo. Tem um site chamado Brasil Mais Digital, eu nunca fiz curso de lá, mas eu achei esse site esses dias e eu achei os cursos super legais. Tem cursos de inovação, tem alguns testes vocacionais lá, é uma plataforma bem bacana, acho que vale a pena conferir. Senai do Mato Grosso do Sul, tem cursos como Mecânica e Segurança do Trabalho, para quem gosta dessas áreas, então achei super legal também, esse Senai é super renomado. Tem um site muito legal de curso chamado Descola, são cursos pagos, mas tem um curso gratuito lá chamado Do Bar ao Mercado, que é um curso para empreendedores, então para aquelas pessoas que querem ter um negócio próprio, que quer começar uma microempresa, super bacana, super bem recomendado também. E para aqueles que tiverem a oportunidade, tem um site chamado Udemy, que tem curso de tudo que vocês podem imaginar, a partir de R$25,00. Na verdade, acho que quase todos os cursos lá são de R$25,00. Eu já fiz alguns, porque realmente tem cursos muito legais, muito diferenciados, e de todos os temas que vocês podem imaginar. Por quê? Porque são cursos de pessoas assim como nós, que domina algum assunto, e resolve preparar um conteúdo para vender na plataforma. E aí são cursos com um custo menos elevado, não vou dizer que é baratinho, mas comparado com outros cursos pagos, acaba tendo um preço mais acessível. Então, quem tiver oportunidade, ou estiver buscando algum curso que seja muito específico, e não está achando o curso gratuito, vale a pena dar uma olhada lá no Udemy e ver se acha, porque são cursos realmente muito bons. Uma dica para quem for olhar os cursos de lá. Quando vocês pesquisarem o tema, muito provavelmente vão vir várias opções de cursos, principalmente os temas que são mais comuns. Então, é legal vocês olharem quantas pessoas já fizeram o curso, porque eles trazem essa informação. Então, por exemplo, 100 pessoas já fizeram esse curso. Qual a nota de avaliação do curso? Então, eu gosto de pegar cursos que tem a partir de nota 4, se não me engano, é de 1 a 5. Gosto de olhar cursos a partir de 4. E quantas horas aulas tem o curso, porque lá, como eu falei para vocês, tem curso de tudo quanto é jeito. Tem curso que tem ali 4 vídeos, é tudo por vídeo, é tudo vídeo curtinho, tá? Tem curso que você vai olhar, que vai ter 4 vídeos de 4 minutinhos, 5 minutinhos cada um, então vai ter ali 20 minutos, 1 horinha de curso, e tem cursos lá que é curso de 10, 15 horas. São super completos. Então, deem uma olhada nesses 3 pontos, para quantas pessoas fizeram, qual a nota de avaliação, e quanto tempo tem de curso, porque obviamente quanto mais tempo de curso, mais conteúdo. E alguns cursos inclusive tem material de apoio para baixar. Então, super recomendo. Ai, Aline, ótimo, mas eu nunca trabalhei. E aí, como é que eu vou fazer com o meu currículo? Não tem como fazer um currículo? Calma, gente, tem solução para quem nunca trabalhou. Claro que é mais desafiador, mas tem solução. O que vocês vão colocar no currículo caso nunca tenha trabalhado? Primeiro, vocês vão se apresentar. Então, vai colocar nome, telefone e e-mail. Em vez de resumo, coloca um objetivo. Então, você vai colocar ali o que você quer. Qual é o seu objetivo? Ah, o meu objetivo é trabalhar em supermercado, eu sou uma pessoa muito organizada, eu sou uma pessoa atenta aos detalhes, eu quero trabalhar na área administrativa, eu tenho curso de Word, enfim, vai montar um texto bacaninha e vai colocar ali o que é que você quer. Para pessoas que já estão na faculdade, você vai colocar o seu objetivo conduzente com o teu curso, ou não, porque aí vai depender realmente do seu objetivo, às vezes naquele momento você só precisa mesmo de um emprego, mas você não vai colocar isso, meu objetivo é ganhar dinheiro e pagar a faculdade. Não, então a gente vai desenhar aqui um objetivo para colocar esse currículo. quem está na faculdade e tem como objetivo estagiar ou trabalhar na área que está estudando, você vai colocar isso, meu nome é fulano, eu estou cursando curso X, estou em tal semestre, tem o objetivo de ingressar na área, preferencialmente trabalhando com tal atividade. É claro que quanto mais você detalhar, mais difícil fica, né, então quanto mais macro você deixar, mais fácil para você conseguir se encaixar em várias vagas diferentes, mas deixem um objetivo. Aí você vai colocar aqui educação, então quais foram os cursos que você fez, as melhores notas que vocês já tiveram. Então, por exemplo, a Eline, eu nunca trabalhei e eu fiz poucos cursos, assim, porque, enfim, porque eu não podia pagar ou porque não tinha tempo, mas eu era ótima em química na escola. Coloca lá, ah, eu ganhei um prêmio num projeto tal na escola, ah, eu fiz um, na feira de ciências, eu fiz um projetinho assim, que foi super elogiado, eu tirei 10 no meu concurso de português, o que tiver para falar que trouxe valor e mostrar os seus interesses e as suas habilidades, vocês podem colocar aqui. As suas habilidades, né, então quais são os diferenciais que você se destaca, ah, eu sou muito bom em consertar coisas, ah, eu sou muito bom escrevendo, ah, eu sou muito bom em raciocínio lógico, então coloca ali o que que você faz de diferente, o que que é muito natural e muito fácil para você e as suas habilidades interpessoais, então o raciocínio lógico, como eu falei, eu aprendo muito rápido, eu me relaciono muito bem com outras pessoas, para quê? Para que o recrutador comece a te conhecer um pouquinho mais e tudo bem, ele vai entender que você nunca trabalhou e se isso não for um problema para ele, ele vai entender onde você se encaixa melhor, então traga algumas informações nesse currículo, mesmo que não tiver tido experiência nenhuma, não tem problema. Bom, partindo do princípio que temos um bom currículo, a gente entende que facilita aí o nosso convite para a entrevista, e a gente vai para a parte da entrevista, que é outro desafio, porque é uma parte que todo mundo morre de medo e é justamente esse ponto que a galera aí mais jovem sempre me traz e fala, não sei como fazer, não sei como falar, acho que respondi errado, então, gente, o que é que eu vou dizer aqui para vocês? Calma, vai dar certo, o principal ponto aqui é se preparar, não tem segredo, é se preparar e se preparem tanto, 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 que quando chegar na entrevista nada seja novidade, que é para você não ser pego de surpresa. Então, o grande problema nas entrevistas, pelo que eu escuto as pessoas falarem e pela minha experiência também, que já participei de muitos processos seletivos na minha vida, é o que? A pessoa faz uma pergunta que a gente não está esperando, a gente não sabe como responder, aí a gente se embanana todo, responde um negócio que não caiu bem, percebe que respondeu um negócio que não caiu bem, fica nervoso e aí pronto, aí o negócio, você já fica, o resto da entrevista, nossa, eu falei aquilo, ai, eu falei aquilo, tô reprovado, então não caiam nessa pilha e principalmente, para não acontecer de responder coisa errada, claro que às vezes vai acontecer de você responder e falar, hum, não precisava disso, se acontecer, segue o baile, vai embora, mas, quanto mais a gente se preparar, menor o risco disso acontecer. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, então o primeiro ponto, como eu já falei, é se preparar para esse momento, como? primeira coisa, demonstre interesse ainda na ligação, ou na ligação, ou no contato que fizeram por mensagem, os recrutadores procuram a gente de várias formas, por quê? É muito comum a gente ligar para um candidato para convidar ele para uma entrevista e o candidato se demonstrar, assim, totalmente desinteressado, então a gente pergunta, assim, ah, eu tenho um horário aqui para você, tal dia, tal horário, você pode? Aí às vezes a pessoa fala assim, ah, eu posso pensar, ou então, ah, eu posso te responder depois, aí eu vou ver e eu te falo, não tem outro horário? Isso passa uma sensação para o recrutador de que a pessoa não está realmente querendo muito aquele emprego, é claro que às vezes a pessoa está falando isso porque realmente ela tem um outro compromisso, às vezes tem uma aula, mas se for o seu caso, então você fala, olha, eu tenho possivelmente uma aula nesse horário, nesse dia, eu posso confirmar e depois te falar, então é diferente você justificar, então demonstra que você tem interesse nessa oportunidade porque desinteresse é uma coisa que realmente já entristece o recrutador logo no início, que aí ele já olha e fala, acho que essa pessoa não está afim. Um outro ponto é se preparar na vestimenta mesmo, não precisa colocar uma roupa cara, uma roupa chique, nada disso, mas seja online ou presencial, se cuida, se arruma para ir para essa entrevista, arruma o cabelo, sabe, dá uma arrumadinha aqui, bota a roupinha limpinha, e vai bonitinho, arrumadinho, organizado, para a pessoa ver que você realmente se preparou para aquilo, que aquilo é importante para você, se arruma como se você estivesse indo para um compromisso mesmo, mesmo que for online, tá? Estude a vaga, o que é isso? Quando você se candidata a uma vaga, leia o que eles estão pedindo no edital, quais são as competências que eles estão pedindo, qual é o perfil da empresa, qual é o tipo de candidato que eles estão querendo, as habilidades que eles estão buscando, por quê? Para que você já comece a pensar nas respostas que você vai dar. Então, por exemplo, se a vaga está pedindo alguém que tenha Excel básico ou Excel intermediário, vamos colocar o intermediário que é mais difícil, eu mesmo não tenho, mas a vaga está lá dizendo Excel intermediário, você sabe que o seu Excel está quase no intermediário, só que está mais ou menos ali, está chegando, né? Já fica com isso no teu radar. Olha, estão pedindo Excel intermediário, então já deixa eu pensar aqui o que eu vou responder se eles me perguntarem. Por quê? Porque se você não se prepara e chega na hora e eles te perguntam do Excel de duas a uma, ou você vai ficar nervoso, vai falar que tem Excel avançado e depois vai penar, porque não vai ter. Ou então você vai dizer que você não tem o intermediário, não vai conseguir na hora pensar, né? Ter a ideia de falar, olha, não é intermediário, mas assim, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu estou estudando, eu estou fazendo um cursinho. Às vezes no nervosismo não vem a ideia de falar. E aí é aquilo que eu falei, depois que passou, você vai ficar pensando assim, nossa, mas eu devia ter falado que eu sei fazer isso. Ah, mas por que eu não falei que eu sabia fazer aquilo? E aí depois que passou, passou, não tem como mais voltar. Então, estuda a vaga e veja o que eles estão pedindo, porque aí você já começa a pensar nas suas respostas. Ah, se eles me perguntarem sobre o meu Excel, aí eu vou dizer que eu tenho um curso básico, mas que eu estou começando o curso intermediário, ou que eu já estou matriculado, mas que eu já sei fazer isso, isso, aquilo, ou então eu vou dizer que eu não tenho intermediário, mas que se eles precisarem, eu começo um cursinho gratuito hoje mesmo para fazer, entende a diferença? Se você já começa a se prever ali o que é que vai perguntar, você já pensa o que você vai responder e você não fica nervoso, você não dá ali uma resposta que depois você vai se arrepender. E pesquisa a empresa, entenda como você se encaixa ali, porque é possível que esse recrutador te pergunte, por que você quer vir trabalhar com a gente? Em alguns casos, às vezes a gente quer ir trabalhar ali porque a gente precisa de um emprego, vamos ser honestos, a gente precisa trabalhar, então assim, ai querida, eu preciso trabalhar, mas a gente não vai dizer isso para o recrutador, porque não pega bem. Então estuda a empresa, se for uma empresa que você realmente já está buscando, que você está estudando, melhor ainda, ótimo, você fala tudo isso para eles. Não, olha, eu realmente já tenho buscado essa empresa há tanto tempo, porque é uma empresa que conversa muito com os meus valores, porque é uma empresa que é inovadora, uma empresa jovem, é uma empresa que trabalha com isso, que é um assunto que eu tenho interesse, perfeito, mas se não for o caso, minimamente entenda o que faz a empresa e um pouquinho da cultura da empresa, até para você ver se você se encaixa e para você saber a melhor forma de você se comunicar com eles na hora da entrevista. Aí, outro ponto que é super importante, se comunicar bem durante a entrevista. Pronto, me sinto preparado, estou indo para a entrevista. quando você chega lá, primeira coisa, chegar com antecedência, mesmo que seja online, tá? Entra na sala uns 15 minutinhos antes, já fica pronto, caso eles te chamarem, às vezes acontece, principalmente nessa fase de entrevista remota, às vezes acontece do recrutador te chamar uns 10 minutinhos antes e falar assim, olha, eu já liberei aqui, você já pode entrar? e aí já, de preferência, já fique pronto, a menos que você realmente tenha uma outra agenda, às vezes está trabalhando, estava fora, mas se você já puder ficar pronto, melhor, que aí você fala, opa, estamos aí, vamos lá, estamos juntos, e já entra, então já fica pronto, chega um pouquinho antes, até para você respirar, repassar na sua cabeça o roteiro, né, daquelas respostas que você já estudou, daquilo que você já preparou para falar, então é sempre bom até para você dar uma calmada, ficar um pouquinho mais tranquilo, porque a gente sabe que em um momento de entrevista a gente fica nervoso, eu não tenho nenhuma expectativa de que vocês não fiquem, porque eu também fico, mas para a gente dar uma calmadinha nos ânimos, tenha postura, porque, gente, o seu corpo, ele não fala, ele grita, ele berra, ele esgoela, então tenha postura, de que forma? Quando você for falar, seja positivo, sorrir, sabe, tem ali, ó, expressões positivas, nada de ficar com o braço cruzado, aquela cara, sabe, de quem está triste, quem não queria estar ali, desculpa o atraso, não queria ter vindo, cuidado com isso, porque o recrutador, ele vê, e ele percebe, então cruzar braço, baixar assim, ó, na cadeira, não é legal, esteja sempre com postura, sempre firme, sorrindo, mãozinha em cima da mesa, conversa, gesticula, para mostrar que você está ali, que você está presente, que você está interessado, parece clichê falar isso, mas não é, por quê? Porque as pessoas vão mudando a postura delas, de forma que elas não percebem, então às vezes o candidato chega, super animado, e no decorrer da entrevista, ele vai ficando mais à vontade, porque tem recrutador e recrutador, então hoje em dia, é muito mais comum o recrutador, que te deixa à vontade, no processo seletivo, cuidado com isso, porque o recrutador te deixa à vontade, não significa que você é melhor amigo dele, você pode falar o que você quiser, você ainda está numa entrevista, você ainda está com o recrutador, então tomem cuidado com isso, porque é muito comum, no final da entrevista, a pessoa já está se achando best friend forever, melhor amigo da vida, do recrutador, e está ali falando que não precisa, então, as pessoas vão mudando a postura, e a mesma coisa, o contrário, às vezes, tem gente que chega, tão energizado, tão, às vezes, feliz, empolgado, que está demais, assim, também, por isso que é importante chegar um pouquinho antes, para dar uma calmada, então, assim, é o equilíbrio, tá, seja sincero, não tente enganar o recrutador, porque se o recrutador, desconfiar, que você está enganando ele, ele vai começar a fazer pergunta, para te pegar no pulo, eu trouxe aqui um exemplo, para vocês, né, na entrevista de emprego, o recrutador pergunta, seu nível de inglês, aí é fluente, é mesmo, então, traduz aqui, eu esqueci qual é o nome do rapaz, que pode ganhar, acho que é isso, ah, the dog, nhéquenheque, my canela, então, só um memezinho aqui, para descontrair, mas, tomem cuidado, tá, para não, não é enganar, não é nem enganar a melhor palavra, mas, para não tentar potencializar demais, alguma coisa que você não tenha, como, por exemplo, o Excel, se você não tiver o Excel intermediário, fala que não tem, olha, não tem o intermediário, ainda tem o básico, mas, estou estudando, mas, sei fazer isso, isso e isso, mas, já tenho um curso agendado, mas, fala a verdade, fala que você tem o básico, porque, se você falar que você tem o intermediário, o recrutador olhar e falar, acho que não tem, ele vai começar a te perguntar de fórmula, ele vai perguntar se você faz tabela dinâmica, aí você vai falar, aham, faço, ele vai falar, é mesmo, de quais formas você faz, quais fórmulas que você usa para fazer, e aí você vai ficar lá, então, cuidado com isso, porque isso aí é super chato, e se acontecer, 99% de certeza que você está fora, tá, então, seja sincero, mas não precisa ser super sincero também, aquilo que eu falei, agora, pouco, não vai achando que o recrutador virou seu melhor amigo, e falar tudo que vem na cabeça, do jeito que quer, ah, qual que é o seu nível de Excel, ah, meu nível de Excel é básico, e assim, acho que tá bom, sabe, acho que isso aí, já dá para fazer bastante coisa, não sei porquê, tem gente que faz o intermediário, porque nunca, minha vizinha fez lá o curso de Excel avançado, nunca usou na vida, uma besteira isso, cuidado, tá, cuidado, não precisa ser super sincero, não precisa falar tudo que você pensa, e aí, acho que a parte que é mais desafiadora, manter o equilíbrio, em que sentido? Confiança versus humildade, o que que eu quero dizer com isso? A gente precisa ser confiante, a gente precisa confiar no nosso potencial, a gente precisa confiar no nosso sotaque, precisa de tudo isso, isso é super importante numa entrevista, mas, cuidado, porque, existe uma linha ali, muito fininha, entre a confiança e a humildade, ou melhor, entre a confiança e ser esnobe, por quê? Porque nessa de ser confiante demais, se você não sabe medir, se você não souber manter um equilíbrio, você passa uma imagem de ser arrogante, então, cuidado com isso, porque essa parte é super difícil, a gente tem confiança, a gente tem confiança, eu sei fazer, eu sei fazer, mas eu ainda tenho espaço para aprender, eu ainda posso aprender mais com vocês, tenho muito o que ensinar, mas com certeza também tenho muito a aprender, tá, então, esse é o equilíbrio, é você mostrar que você é capaz de estar ali, mas que você não é o dono da razão, que você não sabe de todas as coisas, e você tem muito para aprender com eles, então, algumas dicas aqui para não parecer arrogante, e às vezes nem é, tá, gente, às vezes a pessoa nem está na intenção de ser arrogante, mas a forma como ela fala, passa uma imagem diferente, então, se pode passar uma imagem diferente, vamos adaptar a comunicação, é o que eu sempre falo, o menos é mais, se você acha que você vai falar isso, e a pessoa pode interpretar errado, não fala, por isso que é importante a gente treinar antes, então, o que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, aguarda o seu momento de fala, o recrutador, ele vai te perguntar, e quando ele terminar de te perguntar, você responde, por quê? Porque é muito comum o recrutador estar falando, e aí a pessoa ficar empolgada, porque ela pode responder aquilo, ou porque ela sabe aquilo que ele está perguntando, ou porque ela tem aquela competência, e aí naquela ansiedade, ela já sai atropelando, falando em cima do recrutador, isso pega super mal, então, aguarda o teu momento de fala, dê respostas que sejam completas, para não ficar naquele monólogo, então, me fala um pouquinho sobre você, eu sou fulano, tenho tantos anos, e moro ali em Águas Claras, e para, não, fala um pouquinho mais, ela quer saber sobre você, meu nome é fulano, eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de assistir séries, eu moro com os meus pais, eu tenho irmãos, fala um pouquinho mais, falou um pouquinho, achou que é o suficiente, para, não precisa também estender demais, que é o terceiro passo aqui, seja objetivo, porque também não precisa contar toda a sua vida, e a mesma coisa profissionalmente, ah, eu estou vendo aqui que você trabalhou, na área administrativa, ou na área operacional, aqui de tal empresa, me conta um pouquinho, aí você conta um pouquinho, uma resposta mais completa, ah, sim, realmente eu trabalhei, trabalhei lá por tanto tempo, lá eu fazia assim, 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 eu entrei nessa empresa, com tantos anos, lá eu aprendi isso, aprendi aquilo, e hoje eu sei fazer isso, e isso, e pronto, não precisa contar também, todos os amigos que você fez na empresa, tudo que você passou lá, coisas que não tem relação com aquilo, que o recrutador te perguntou, esse é o principal ponto, às vezes a gente se empolga, e fica nervoso ali, e a gente começa a mudar o foco, e vai embora, então fala o que você precisa falar, de forma completa, trazendo o valor que você precisa trazer, e para, e dá uma pausa, se o recrutador quiser saber mais, sobre aquilo, ele vai te perguntar, e aí você fala um pouquinho mais, e seja simpático, na medida, mas seja simpático, sorrir, espera ele falar, complementa, e vai tendo ali, uma conversa, lembre-se que, num processo seletivo, não encare o recrutador, como alguém que está acima de você, porque ele não está, tá, isso é um mito, eu sei que, é esse sentimento que a gente tem, por quê? Porque a gente vai com aquele sentimento, que a gente está sendo avaliado, e de certo modo, a gente está, mas as pessoas não estão avaliando a gente, as pessoas estão avaliando, o nosso perfil, a experiência que a gente tem, se a gente realmente dá match com aquela vaga, ou não, então, não vá para uma entrevista, achando que o recrutador, ele é um ser superior, que está ali te julgando, e analisando, cada palavra que você falar, porque não é esse o caminho, se você for pensando dessa forma, você vai ficar nervoso, então, vá entendendo que é uma pessoa, que está ali naquela empresa, também está trabalhando, ganhando o dinheirinho dela, trabalhando com o quê? Para achar pessoas, para as vagas da empresa, é isso, sabe? Então, não precisa ir nervoso, precisa ter um respeito, óbvio, precisa ter respeito, mas não precisa ir também, achando que você precisa ser perfeito, porque falhas vão acontecer, às vezes a gente vai falar alguma coisa, que não era para falar, e está tudo bem, sabe? Falei isso, não foi legal, segue o baile, e continua, não deixa com que isso, te impulsione para baixo. Principais perguntas que os recrutadores fazem, falo um pouco sobre você, vou deixar essas dicas aqui, para vocês irem treinando, quando vocês forem para uma entrevista, aí aqui você já pensa, o que você quer falar de você? Ah, eu quero falar a minha idade, eu quero falar que eu moro em tal lugar, eu quero falar que eu morei em outra cidade, eu quero falar que eu já trabalhei com isso, eu quero falar que com 14 anos, eu ajudava o meu pai com tal serviço, já faz ali uma listinha, escreve no caderninho, para você treinar depois, o que você quer trazer sobre você? Para não correr o risco, às vezes você falar o que você não queria falar, ou deixar de falar alguma coisa que é legal, e você deveria ter falado. Por que está deixando o seu emprego atual? Aqui para quem já está trabalhando e está tentando trocar de emprego, sempre importante já ter essa resposta na ponta da língua. Por quê? Porque às vezes o motivo que você está, que está te impulsionando a mudar de emprego, é um motivo que não é legal você compartilhar na entrevista. Então, por exemplo, Ah, eu estou querendo sair porque eu não me dou bem com o meu gestor. Ou Ah, é porque eu briguei com alguém. Isso não é legal de trazer. Então, já prepara a sua resposta. Ah, é por conta de salário? Tudo bem falar que é por conta de salário, mas você não vai chegar lá e falar Ah, é porque eu ganho pouco. Não, você vai falar então, é porque o salário que eu ganho hoje, né, não paga os compromissos que eu tenho, então eu realmente estou buscando uma oportunidade de que eu consiga ganhar um pouquinho mais. É diferente, entendeu? A forma como a gente fala. Então, é muito comum perguntarem isso. Qual o seu emprego ideal? Aqui o recrutador está te perguntando isso porque ele quer te conhecer um pouquinho mais. Então, ele quer saber o que é importante para você, quais são os seus valores, o que você gosta, qual é o ambiente que te deixa confortável. Então, Ah, o meu emprego ideal é um emprego onde eu posso ter flexibilidade de horário, ou então é um emprego que eu tenha um gestor que me acompanhe, que me ensine, é um emprego em que eu possa aprender coisas diferentes, enfim, aí é realmente o que é importante para você, tá? E aí escreve num papelzinho para trazer isso da melhor forma possível. De novo, se o emprego ideal para você é o emprego que te paga bem, tudo bem, não tem problema, mas não fala dessa forma. Ah, é o emprego que me paga bem. Não, olha, é o emprego que me dê um salário que me deixe seguro, né, que eu consiga arcar com os meus compromissos, então tudo é comunicação. Eu sempre falo que a gente pode falar tudo que a gente está pensando, mas a gente precisa estudar a forma como a gente vai falar isso. Por que você gostaria de trabalhar aqui? Então, aquilo que eu falei lá atrás, se você já estudou a empresa, se você já sabe o que a empresa faz, você já consegue dizer por que você gostaria de trabalhar lá. Ah, porque é uma empresa que tem um público muito jovem, porque é uma empresa que trabalha com esse produto específico de tecnologia e eu gosto muito, ou porque é uma empresa renomada no mercado, porque é uma empresa grande e eu sempre quis trabalhar numa empresa grande, ou porque é uma empresa pequena e eu sempre quis trabalhar numa empresa familiar. Não importa o motivo, já tem ali na ponta da língua uma razão pela qual você gostaria de fazer parte daquela empresa. Pontos fortes e pontos de melhoria. Isso aqui é super crítico, as pessoas sempre perguntam. Pontos fortes, arrocha. Fala tudo que você tem de positivo. Eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa que me dou bem com outras pessoas, eu sou muito determinado, eu vou atrás das minhas coisas, eu sou desenrolado, eu resolvo os problemas que me dão para resolver. Então, pontos fortes é tranquilo. Pontos de melhoria é sempre um desafio. Então, de novo, pense naquilo que você realmente ainda precisa desenvolver, mas pensa na forma como você vai falar isso. Então, por exemplo, essa semana eu estava conversando com o meu sobrinho, ele tem 21 anos, e ele estava me contando justamente sobre essa pergunta que fizeram numa entrevista para ele. E aí perguntaram para ele como ele trabalhava em equipe. E aí ele respondeu que ele gosta de trabalhar em equipe, mas que ele tinha muita dificuldade quando ele percebia que outras pessoas da equipe não estavam interessadas no trabalho, porque aí acabava atrasando o lado dele. é uma razão que, ok, faz sentido, mas cuidado com a forma como você fala para não julgar o outro de preguiçoso, não dizer que o outro é que não está fazendo. Então, em vez de falar ah, eu fico incomodado, eu não gosto, né, fico bravo, enfim, quando eu vejo que a outra pessoa não está interessada, então você fala, olha, por ser uma pessoa muito dedicada, que gosta muito de entregar realmente os desafios que pedem, as tarefas que me pedem, eu fico um pouco incomodado quando eu percebo que não estamos todos juntos, ou está todo mundo na mesma página, ou quando eu percebo que outras pessoas não estão tão comprometidas como eu, tá? Então, tudo bem você falar de algum ponto que você ainda precisa trabalhar, de algum ponto, né, de melhoria, que antigamente o ponto de melhoria é o famoso antigo ponto fraco, tá? Então, tudo bem você falar de algum ponto que você ainda precisa trabalhar, mas cuidado com a forma que você fala, para não parecer que aquilo é pior do que realmente é, porque ponto para melhorar todo mundo tem. Eu tenho um monte de ponto para melhorar, eu tenho um monte de coisas que eu ainda não faço tão bem que eu ainda venho trabalhando em mim, mas se a gente fala isso de uma forma solta demais, pode parecer muito pior do que é, e aí a gente pode acabar passando uma mensagem errada. E por que eu deveria te contratar? Essa é uma pergunta que é muito comum de vir também, e aqui, amigo, correr para o abraço aqui, faça uma lista já na sua casa, no seu caderninho, de tudo que você tem de perfeito, maravilhoso, mesmo que você ache que não tenha, com certeza você tem um monte de coisas que são super legais, que são super valiosas, pontos em que você brilha, se você ainda não percebeu, você ainda não enxergou onde você brilha, pergunta para as outras pessoas que estão ao seu redor, que com certeza tem um monte de gente aí perto de você que olha para você e fala, cara, essa pessoa manda muito bem fazendo isso aqui. Se você ainda não sabe o que é, pergunta para as pessoas ao seu redor, que as pessoas vão te dizer. E começa a colocar isso no papel. Ah, você deveria me contratar porque eu sou uma pessoa que sou muito determinada, quando eu quero uma coisa eu vou atrás, eu sou uma pessoa que priorizo realmente aquilo que eu interesso, eu sou uma pessoa estudiosa, eu sou uma pessoa batalhadora, coloca tudo, sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa que estudo, vou atrás, se eu não souber como fazer eu descubro, eu converso com as pessoas, não tem segredo, sabe, não precisa ser algo gigante, não precisa ser algo específico, ah, eu tenho MBA, eu falo três idiomas, não, não é isso, não se trata disso, é falar o que é seu, o que é seu, que te torna especial e com certeza você tem alguma coisa, e traga isso, tá, que aqui é o ponto principal. E aí a dica master que eu já falei várias vezes aqui, mas vou falar de novo, treinem, mas treinem muitas vezes, pega essas perguntas que eu coloquei aqui, vou até voltar a página, se alguém quiser printar, pode printar, esse é o momento, e aí se, o que vocês podem fazer? Começa a treinar, então imagina que a pessoa está te perguntando isso, ah, fulano, fala um pouquinho sobre você, e já começa a treinar a resposta, depois que você já escreveu, treina falando, treina em voz alta, vai para um cantinho da casa onde você está sozinho, vai falando em voz alta, verbalizando, por quê? Porque quando você fala, principalmente em voz alta, você vai escutar o que você falou, e se você falar alguma coisa que você já viu que não foi legal, automaticamente você já corta aquela palavra e já substitui por outra, e se você vai treinando isso, o seu cérebro vai entendendo o que você está fazendo, e aí você começa a dar respostas melhores, tá, então, ah, qual é o seu ponto de melhoria? Ah, eu sou meio preguiçoso, aí você pensa, não, essa palavra não soou bem, aí você já troca, já pensa numa outra coisa, na segunda vez que você treinar, você já traz essa outra frase, na terceira, essa frase já é natural, por isso que é importante treinar, para quê? Para que quando você chegar no processo seletivo, realmente na hora da entrevista, as coisas que o candidato, o recrutador te perguntar, você já treinou, você já está craque, aí tem outras, várias outras perguntas que eles podem fazer, que às vezes são bem desafiadoras, do tipo, me conte uma situação em que você brigou com alguém, ah, me fala um gestor que você teve que você não se dava bem, esse tipo de pergunta é bem comum, então, tudo que você pensar na sua cabeça, que o recrutador pode te perguntar, anota, vai lá no Google, joga lá, perguntas que os recrutadores costumam perguntar, anota, e treina essa resposta na sua cabeça, tá, que aí vai ser mais fácil para você, você vai ter uma entrevista mais tranquila, você vai estar menos nervoso, porque você vai estar se sentindo mais preparado, e você tem mais chance de correr aí tudo bem, e responder realmente o que você queria responder, o que você se preparou para responder. É isso, meu nome é Aline Lagoa, estou deixando aqui meu e-mail, meu LinkedIn, se alguém quiser me procurar, fica à vontade, fico à disposição aí para a gente trocar junto, tá, lembrando que aqui somos todos iguais, eu compartilho o que eu sei, aprendo com vocês também, e vamos junto nessa. Abraço. Meu nome é Alexandre Kalachi, eu sou diretor da UIS Consegue, uma empresa do grupo UIS, eu tenho 41 anos, eu sempre pensei pensei e sonhei muito alto, então eu fui, eu batalhei, eu estudei com as oportunidades que eu tinha, e aí eu comecei a me desenvolver, eu sempre tive um foco muito grande para a venda, sempre gostei muito disso, eu iniciei minha carreira como assistente de vendas, e ali desde assistente de vendas, eu sempre tive um foco muito grande na minha cabeça, de um dia poder ser diretor da empresa, e me preparei, batalhei muito para isso, hoje eu sou um diretor dessa empresa, me sinto muito honrado em poder estar aqui hoje, nós temos gente muito boa aqui, nós temos, a gente tem um país riquíssimo, então assim, o que basta é a gente querer ter pessoas boas, que queiram de fato pensar no bem coletivo, e não só no bem pessoal, e quando a gente tem essa força de vontade, a gente pode ser tudo, então eu não vou esperar o menor trabalho, eu vou, quem sabe, buscar o maior, por que que daqui a pouco nós não podemos ter aqui grandes juízes, grandes médicos, grandes cirurgiões, grandes corretores de seguro, grandes vendedores, então eu acho que aqui a gente não pode pensar pequeno, a gente não pode pensar pouco, apesar das dificuldades que a gente tenha, a gente tem que batalhar, e a gente sabe que existe um caminho para a gente poder chegar lá, então para mim é uma honra e um prazer poder estar conversando com vocês, e eu fico à disposição para tudo que vocês precisarem, tá, um grande abraço para todos e fiquem bem. A vez do amor chegou enfim tchau, tchau,